Estamos no oitavo dia de viagem, vocês começam a entrar nos cadernos onde vão se tornando cada vez mais estreitas e onde o arco vai começando a ter um bocadinho de dificuldade de passar. Ajusta muito a gesta, vocês conseguem que o arco não fique preso e vocês seguem o vosso caminho. Se passarem o quarto de hora, vocês voltam a uma localização bem semelhante mesmo. Este caminho é demasiado parecido com o outro onde passámos ao quarto de hora atrás. Isto parece que é algum tipo de efeito mágico, se está a criar um género de um... Eu aviso o pessoal que isto é uma espécie de uma aura, qualquer coisa. Parece ser um género de uma ilusión. Vamos dar mais uma volta, vamos ver se conseguimos reparar e ver, por exemplo, já que o Detect Magic dura 10 minutos, vamos ver se a gente consegue ver algum sítio onde o Exac note uma aura diferente ou uma coisa mais forte e a gente percebe Ah, se calhar é só tipo uma saída que está disfarçada para não parecer que é uma saída. Vocês, mais uma vez, passam por aqui. Parece que aqui é algum género de magia que não é tipo só uma apeia de fantasma. Aqui é uma merda mágica que qualquer mais forte. Lá está, eu estou com medo que a gente aqui um bocadinho fode o barco todo. Eu preferia que a gente parasse, íamos explorar isto a pé. Concordo, já tinha disfarçado. Lúcia também! Estou por mim, malta. Vamos repetir os erros do outro dia. Eu acho que metade da parte ia explorar para um lado e a outra metade para o outro. Não, enquanto vocês aqui chegam, vocês ouvem uns passinhos pequenos e uma bengala. Olá, meus canetes! O Brian confia bem. O Brian está tipo Ah, mas velhote, o que ele está aqui a fazer? E avança, confiando para ir estender-lhe a mão. É tipo de um estaladão na mão. Está quieto, pá. Ah, o f... Vais fazer o quê, meu? Porquê que foi isso? Estou bem que temos aqui um conjunto de aventureiros um bocadinho desconfiados. Eu sou a feiticeira do Dark Mirrors. E parecem estar perdidos. Se ponho graças à tua feiticeira, à tua bruxaria. Então foi bem propositado, mas pronto. Não interessa. Se quiser eu posso sujear aqui por dentro disto e até à saída. Só precisava aí que me fizessem um favorzinho. Eu tenho uma irmã. E ela, apesar de estar viva, tem uma gravestone tipo à porta dela com o nome dela. E eu precisava daquilo que era para poder fazer umas brincadeiras. Eu acho que a gente podia aproveitar que ela disse que nos leva à casa da irmã para nós fazermos o serviço. E aproveitamos que falamos com a irmã e viramos a contraí-la. Exato. Também estava a pensar nisso. E vocês chegam a uma zona que tem sempre um lagozinho. Vêm o género de uma casa, uma palhota, uma coisa assim do género. E aí vem uma criatura bem grande. Sigo meixada na mão. Tipo acabar as cenas. O Ogre está ali e a gente diz assim. Oh! Cidadão! A dona da casa, tá? E das duas uma. Ou ele começa a mandar lápidos. Pode ser que mande aquela que a gente quer e corra tudo bem. E era tipo top. Ou não? Olá! Olá! Tu és muito pequena. Ele tipo agarra assim tipo a Jillian para a roupa. O meu nome é Dante. Eu dou um pulo para o chão. Olá, sou a Jillian. Queres a minha amiga? Sim. Ok. Tenho muitos amigos. Tenho. Tenho a patroa. Tenho uma mensagem muito importante para ela e hoje meus amigos. Patroa! Patroa, estão aqui amigos. Me parece. Outra velhota, bem parecida com a primeira. Olá, boa tarde. Como é que eu os posso ajudar? Já. A sua irmã quer roubá-la. Qual das minhas irmãs? Podiar. Agora que foi? Eu posso fazer uma disculpção. Tentar fazer uma disculpção. Deve dizer que eu só preciso que vocês arranjam aí um item. A minha irmã. A outra. Ela tem um sapo. Mágico. Qual é que é o processo com o sapo mesmo? Manda-se o sapo à parede com força que chegue. Quando ele passar a parede é porque achaste a ilusão. Olha, você vai-me acreditar. Então você conhece... Trava, trava, trava. O Ezaco põe-me a mão no pé e eu... Engajo-me. Espera aí que vou só beber um copo d'água. Já vem. Podes beber essa da loja? Se é limpinho. Eu bebo um canito aqui de água do Largo. Ó Dark, não me mis de ir para dentro. Eu já te disse para não mijares para dentro do Largo. Oponha-se. Eu custo-me todo, meu. What the fuck? O copo estava feito. E tem um jammer de um Largo. Depois tem ali umas escadas a subir. E essa à volta é tipo o lateral de uma escarpa. E quando a pessoa antes de passar leva assim um tapa na testa. Tal. Guy dance. Tal. Guy dance. Corvo está tipo a cair mas ele brilha e ele equilibra-se mesmo tipo à conta. Bora-se. É a conta. É a conta. E chega lá assim. Ele é tipo uma casa de barra gruta. E lá ao fundo. Ou seja. E uma mesa. Um saco dentro de um jato. Como é que é? Tudo bem? E quando isto acontece. É como se houvesse um género de umas trepadeiras na parede. Essas trepadeiras começam-se a mexer. Atrás do Exaco. Como é que é Exaco? Tu importas que eu te faça dar. Se calhar importas. Epá. Não. Eu estou cercado de inimigos. O que eu estava a precisar é que a minha própria combatesse. Sai-me da frente. E prepare este spell que paga o Agonazer Scorcher. Eu chego para o lado. Ele faz assento dele. E eu a seguir vou-me para aqui. Vou atacar com vantagem. Com um short sword. Tu. Comes esta planta. E. Ficam bocados distos espalhados. Puxa. Oh my God. Vocês me. Buscar. Que pelo facto desta velha só tentavas experiências comigo. Ou para essas. Pego o sapito e meto ao meu ombro. Ah. E vocês começam a ouvir tipo. Passos. Mas cala-me. Não vem ninguém. É. Ele tem. Pergunta. Diz só. Boa tarde. Boa tarde. E eu. Ah. Gosto. A computar. O que estou a fazer dentro da minha casa. A sua irmã. Ah. Maven. Disse-nos. Para vir aqui levar este sapo. Queres ficar aqui? Tu notas que este é com um bom medo de estar a responder. E ele faz. Rub it. Eu sei que uma gara no filme. Não perguntes mais nada meu. Não mentá-los. Dona Dame. Sabe que esta verde é creme. É maus tratos a animais de companhia. Se vocês querem sair daqui. Tragam-me o livro de receitas da minha irmã Nanny. E eu largo isso aqui para fora. Ela estica assim o dedo. E importas-te por aí o meu sapo por favor. Em cima da mesa de papéis. E se eu embalar aqui a coisa. Fazer um shove dela para eu morrer para sair abaixo. Era fantástico. De repente. A cara dela fica. Tipo. Isto. Put. The fucking frog back. Eu vou fazer um cause fear nela. Ela usa um spell. Tu vês que o cause fear é cancelado. Damn. Uau. Se tias pensavam que me iam roubar o sapo. Vamos ver quem vai ficar com mais e mais em estimação. Ela faz lightning bolt. Poxa. Ah não. Até tenho medo de carregar no botão do seio. Vou usar o meu absorb elements. Que é que leva metade do dano na mesa. Até o Brian vai fazer outro spell. Vou-te só empurrar até para o fundo da falez. E a capa ver se ela gasta o counter spell. E ela gasta o counter spell sim. Gasta. Pronto. Eu ia fazer o frostbite. No céu. Gasta o counter spell da sfera. Ah. Eu só cersei o último. Seis pontos não. Toma. Boa. Fogo. Se eu tivesse acertado o primeiro. Exato. Subtraga aí sete pontos. E rola lá um. E se você lhe entrou. A ver se não são outros. Ela vai trazer um spell. Ah. Porque a minha mãe que está ao lado dela. Tinha que ser. Tinha de vir. Vai dar fácil. Checa-me 10 outs. E a antiga-pico paralisada. E a senhora manda-se para dentro da água. Leva um ataque da oportunidade do Emmett. Faz um concentration check. Só para ver se perdes a concentration. Porque se perderes a Ana. Vai-te fazer um ataque da oportunidade. Quando tu saís daqui. Ana. Ana. Bora. Bora Ana. Está tudo. Mete a sua sapo a cabeça acima dos filhos. Mata a puta. Mata. Yes. Dá para ir. Dá para ir. Dá para ir. Dá para ir. Vocês estão a ouvir ela fazer assim. And. She's dead. Apanharam. Dentro de uma gaveta. Isto. Miguel Leonov. Fox. Agora que a gente já viu que estas gajas são fortes. Má merda. Estão de certeza que a gente quer ir tentar matar as três. Ou tentamos só roubar a tombstone da outra e pá.